O Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte lançou o terceiro volume da cartilha Educação e Patrimônio, com o tema A Religião e a Arte no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis. Raiane Rosário, do Memorial da Arquidiocese, traz os detalhes dessa publicação. Boa tarde, Raiane. Como é que surgiram essas cartilhas? Boa tarde. As cartilhas surgiram de uma perspectiva direcionada para o memorial pelo próprio público. Na nossa atuação cotidiana, a gente foi percebendo que o público tinha uma demanda de entendimento maior sobre os conceitos ligados ao patrimônio, a história do próprio santuário e a concepção dele. E aí, juntou-se o rústio agradável quando a gente precisou se reinventar no período de pandemia. Pensamos que o período de pandemia afastaria o público do santuário e para uma tentativa de aproximação, a gente criou esses materiais de informação e educação patrimonial para ser disponibilizado online. E o que essa terceira edição tem de diferente das anteriores? Todas as edições, a gente costuma dizer que elas são individuais, mas complementares. Essa tem um tema específico que a gente trata especificamente da arte, de todas as artes tratadas e realizadas no santuário e dos artistas envolvidos nessas concepções e na ideologia do projeto. Então, a gente trata sobre o conceito de paisagismo, o conceito de artes plásticas, então, todos os conceitos ligados à própria concepção artística do santuário. E a cartilha foi desenvolvida em uma versão para adultos e outra para crianças. Por que esse cuidado na forma de passar as informações? Sim, ela tem todo o volume, tem duas versões e essa preocupação se deu exatamente pelo entendimento. A gente atende o público tanto para adulto quanto criança. E nas questões de linguagens de mediação, os conceitos que a gente trata com os adultos são conceitos diferentes do que a gente trata com criança. Até os próprios termos, as palavras, então, a gente pensou em tratar sempre o mesmo tema, mas com linguagens diferentes. Então, todos os volumes, eles têm o mesmo tema, mas as linguagens são diferentes para a gente conseguir alcançar o maior público possível. E, Raiane, de que forma que essa cartilha contribui para a experiência do visitante na Igreja da Pampulha? Eu sou suspeita para falar desse projeto, eu acho um projeto muito bonito e que alcança várias queimadas sociais. E essa cartilha, esse material, ele contribui para o entendimento e para a valorização do patrimônio cultural religioso em si. Desde o primeiro volume, a gente trata sobre os conceitos básicos de patrimônio e o que é patrimônio cultural e como que a arquidiocese lida com esse patrimônio, como protetora. E a gente vê a aproximação mesmo desse público e dessas pessoas que vão aos usuários e conseguem acessar esse material. O entendimento é maior, a proissão é maior e, consequentemente, a preservação do patrimônio passa a ser maior. E como que as pessoas podem ter acesso a essa cartilha? Elas são disponibilizadas online e gratuitamente. No site da Arco de Ossese tem todas as edições e todos os volumes. E no perfil do Santuário, o perfil oficial do Instagram, também no link da Viu, pode fazer o download e baixar. Além disso, no Santuário também a gente tem todos os estratégicos que têm leitura para QR Code e esse material pode ser baixado também. Tá certo, Raiane. Muito obrigado pelas informações e uma ótima tarde para você. Obrigada, Valdir. Obrigada, Valdir. Obrigada, Valdir.